A gente já tá no caminho aqui, e nós estamos aqui na igreja, que é no final da rua, tá ligado? Então, pega esse momento aí, que vai ser... Ó, já tô vendo ele, já. Salve, meus clientes, começando mais um vídeo do canal, já deixa o like, se inscreve, tamo junto. Rapaziada, como vocês viram aí, sem a nave, tá ligado? Vocês já sabem o nome, Putang, querido? Todo mundo aí pega no coração, é o Putang, tá ligado? Novo membro aí da família do canal, com certeza vocês curtiram muito. E hoje eu vou dar o primeiro banho aqui, tô na casa dos caras, os caras vão tudo ajudar. Fala, puto. Tô ansioso demais pra esse vídeo, que é o seguinte, vou pegar a reação de minha coroa, tá ligado? Comprei o carro ontem, ela não viu o carro até hoje. Pô, vai ser uma emoção da porra, ela vê que o filme, como 18 anos, já tá conquistando tudo. É isso, vem acompanhando que vai ser bravo demais. Caralho, putífero. Ai, porra. Reage, vida. Cara, de puta. Nessa altura aqui, eu já quero dar com um pufão, sentada nele. Essa bunda aqui, pô, com certeza vou dar o escapezinho, ficar roncando daquele jeito. Essa é a versão turbo, tá ligado? Então vai espirrar igual a GTX. Fumesão, rapaziada, vai ter um projeto muito doido, muito, muito. Dentro, tá ligado? Tá todo zero ainda, do jeito que eu peguei. Quem sabe se vai mudar esses banquinhos aqui, vou ficar falando muito não. É isso, sem muita informação, a coroa já tá esperando, então vamos aguardar a nave aqui, deixar um brinco. Jogo muito de ontem pra hoje, já pega a reação dela que o coroa vai ser fã de novo. E aí, rapaziada, acabamos de lavar a nave aí, que nem vocês viram. Aí eu tô a uns 5 minutos da casa de minha mãe, e aí chegando lá, a gente vai mandar descer, eu vou botar um brother pra filmar a reação de meu pai e minha mãe, e um filmando aqui do carro, pra pegar, tipo, os dois momentos eu chegando, e eles vendo o carro, tá ligado? Tipo, eu acho que eles vão curtir muito. Óbvio que eles já sabem que é um Mustang e tudo. Não vou fazer novelinha aqui pra vocês, porque eu tô falando a verdade, eles sabem que é um Mustang, mas eles não viram pessoalmente, tá ligado? Não andou, não sentiram o carro. Então, tipo assim, eu tenho certeza que a reação vai ser pica demais. E esse volantinho aqui é putaria demais. Mano, eu tô nervoso, tipo assim, mais do que na hora de comprar o carro. Porque, sei lá, é um bagulho muito importante pra mim, tá ligado? Tá mostrando isso pra meu pai e minha mãe. Se um de vocês aí já, tipo, conquistou um negócio, tá ligado? E quis orgulhar seus pais com isso, sabe o que eu tô passando agora, tá ligado? Dois amigos meus foram lá, aí já vai dar o toque na hora que eu tenho que ir, pra meu pai e minha mãe ficarem de costas, pra não ver eu chegando. E aí pegar a reação mesmo, tão ansioso pra caralho. Aí já deixou mais que aí, ó. Aí já tá no caminho aqui. Eles tão aqui na igreja, aqui no final da rua, tá ligado? Então, pega esse momento aí, que vai ser... Ó, já tô vendo ele no diário. Ó. Nossa, mano, vai ser foda-se. Ó a corona de costas. Sim. Sim. Nossa, mano. Tá sacanagem. Pega isso aqui, velho. E aí? Gostanito. Dois, dois. Tchau, joão, chora. Tava mania de voz para cima, vius até vamos comprar. Meu Deus. Que gosto lindo, meu filho, todo mal Pega isso aqui, velho Pega aqui a cabeça Vamos valorizar o pai e a mãe que se não fossem dois Com certeza que não conseguiria nem metade disso aqui, tá vendo? Você merece o mundo Ah, agora você joga o carro Que porra Vai emprestar para mim? Ei Vai emprestar para mim? Aí rapaziada, se vocês querem que a coroa dirija, deixa aí porque eu tenho medo Eu sou piloto de cara E aí? A cara de bichão Não pode correr nem ficar fazendo aquelas rapiadas É É Tem que ser filmagem Caralho Caralho, velho, novinho, hein Qual foi isso? Zero, capaz Calma aí, coro Se quatro anos atrás que a gente chegou e imaginava... Nunca, nunca imaginei Mas eu sabia que você ia chegar onde você está chegando Porque você sempre foi... é um sonhador É determinado, é dedicado O mundo te espera Ó Só não fica correndo Mamãe não morreu do coração Aí rapaziada, só de eu estar orgulhando a coroa É muito mais conquista do que os gatos O meu tio O meu tio O meu tio só quer saber do motor Opa aqui, 12 por 8 Já liguei pro cardiologista aqui, tá aprovado Vou botar o escape amanhã já Outro vídeo aí, só o cano Vocês vão ver como é que vai ficar E o nome é Putang, né? É verdade? Fala aí, todo mundo gostou Putang é Putang já Ó a bocona Mustang Mustang Vai deixar eu fazer drivet com a senhora? Não, aquele negócio que roda assim não é Por que amigo? É louco Você só vai dirigir se eu fizer drivet com você Eu deixo Momenta aí rapaziada Mano, pede muito Manda a coroa dirigir o carro e fazer drivet What? Ela vai fazer drivet não, deixa eu fazer drivet Põe a lista dela no... É, vou botar aí ó Mostra todo mundo, deixa a coroa E aí partiu o Key West com a dois Nessa barca? Bora Virou bagunça, virou bagunça Se vocês querem ver Se vocês querem ver os coroa descer pra Key West nessa barca Comenta aí ó, comenta aí ó Libera, libera E aí É isso rapaziada eu vou Curtir mais um momento aqui off com a coroa também E a lista dos nossos filhos São as notas então Rapidão coroa Tem um negócio chique aqui rapaz pobre quando ganha as coisas rapaz Carro tá desligado Certo? Certo? E você? Aí, como é a passada? Como é a passada? Mas ó... Como é a passada? Ele também desliga só, viu? Eu já sabia Pegue 30 anos de Valé, filho Nossa, parabéns né Parabéns demais Agora eu quero saber do GTX Não, isso aí depois Eu quero saber Não, mas desliga aí e me conta Eu tô curioso Outra história, outra história Tipo assim rapaziada, eu amo o GTX também Lógico Mas eu acho que já foi a era do GTX também Sim, lógico É o putain Mas eu fico com o coração apertado Eu quero notícia do GTX, velho Ele vai ficar triste Rapaziada, esse aí foi o vídeo Peguei a reação dos coroas aí Muito, muito Esses caras foram criados dentro de uma oficina, velho Tem um apalão que tá vindo do Brasil pra cá E uns seis cilindros também Próximo projeto é da família É Então rapaziada, se vocês gostaram do vídeo aí Que tal? Longe mesmo Deixa o like, se inscreve mais uma vez aí Pedindo de coração Parabéns E vocês aí que o sonho é de realizar o sonho dos coroas também A hora de vocês eu chegar e é isso Nunca desistam, pai Esqueça Rapaziada, os coroas curtiu muito por fora Vou mostrar aqui por dentro Os caras tá na vontade pra andar hoje Mas eu só vou andar com os coroas sem vocês pedirem, tá ligado? Então deixa nos comentários Pede logo aí E pede também pra coroa dirigir, né? A coroa só vai dirigir se eu fizer drift com ela Aí... Já aceitei Uma mão vai pra outra Será que dá? Será que dá? Não Já tá pessoal Start stop Porque o carro não é tão novo assim pra ser Já no 2015 Já... Mas já é start stop, não? É Vamos então, foi o que a senhora mais curtiu? Foi A cara da riqueza Minha cara Aí... Ó... Aqui o volante Você... Ó... Tem aqui ó... Modo conforto Modo normal pra andar no dia a dia Modo esporte O volante fica mais duro Conforto fica mais vinho Obrigado? Tipo assim É um carro esportivo Gente, o painel é lindo demais aqui É um carro esportivo Mas pra... Deus te abençoe, meu filho O banco tá perfeito E aí, vai pra aqui Oeste Cucurã vai... Sim Tá Mas é muito apertado aí atrás É... Tem que deitar aqui ó... Tem que deitar aqui ó... É... Ou então eu vou levar a barraca de cá Eu te ensino Eu te ensino Parece até que é uma edição, né? Mustang Perfeito, meu filho Que Jesus te abençoe Amém Te livre de todo mal Amém Da inveja do olho gordo De tudo De tudo E não corre, pelo amor de Deus Pode deixar Se chama coroa Vem, coroa Rapaziada, agora vai ser... A análise aí do coroa, né? Coroa entende Oxe, entra com o pé esquerdo Bom voltar Já entra com o pé direito É bumerangue É bumerangue É bumerangue Tá bom assim? Mano Starts topzinhos já Aqui é pra maldade de amiga traçando o carro Uhum É, aqui ó O volante Você põe... Calma Aqui ó Modo conforto Modo normal Já fica mais... Pra direção, né? E aqui esporte já mais durinho Mais pesado Olha o conforto Regula a altura também? Tudo Regula, sobe aí Frente e fundo Putz, tudo Tudo Bobonetinha já também Vai Vai Eu já fiquei... Eu tô olhando o carro aqui Já tô imaginando as paradas que você deve Tá na sua cabeça pra mexer no carro Vou mudar os bancos também Me conte aí do Jetta, velho Eu tô preocupado com o Getex, velho Tô feliz pra caralho pelo carro Mas e o Getex, velho? Novidades em breve aí Novidades não dá A gente conversa fora do vídeo, tá ligado? O Jetta ele tem sentimento, velho Já me resolvi com o Jetta já O Jetta é como se fosse... É da família E esposa, tá ligado? É da família É Não, esposa não, senão... Não, senão eu ia ser amante, né? Velho, o carro tá muito novo Pô, gostei disso aqui, ó Ó Pros bicos não falarem a coisa aí, ó Pega o documento aí, então, Patrícia Deixa o nome do pai Tá no nome do pai Cara, o carro tem manual, irmão Pô, aqui, pô, é de manual, ó Não, irmão O carro com manual é valorizado demais, hein Cadê aqui o refúgio do carro? Ó, aqui, ó, cara Porta livro aqui dentro, ó Se liga aí, ó Tem um livro do manual também, ali, ó Aqui, ó Pega o nome do pai aqui, viu Caralho, cara E seu nome, ó Ó Parabéns, cara Bom demais, puta que pariu 18 anos Não pode esquecer que 18 anos não é da pista ali, viu Bom demais, cara O carro tá zero, mano É isso Bom demais O que vocês curtiram Parabéns aí, cara Desfrute demais aí, cara Parabéns Altas histórias aí pra galera acompanhar no Putang Pega o Putang Aí, pega, porra Tchau Tchau